Olá, é evidente que eu fui também aqui falando, contei-lhes a primeira minha apresentação e as respostas às sempre oportunas de perguntas, em verdade, a Tereza. Falei-lhe o Jorge, este livro que não teria sido possível, efetivamente, retido-me do coração, porque eu trazia já algumas ideias sobre este livro há uns anos atrás e, na verdade, com uma simples notícia que todos tivemos acesso, que foi a criação, em 2003, da Portugal Foods e, por fim, passaram há uns anos a Portugal Fresh, fez soar aqui uma campainha que já estava guardada cá para trás, de alguns inscritos que algumas organizações permitem dar oportunidade de fazer relações sobre o setor agroalimentar, nos últimos 20 anos. Eu lembrei-me de que, por exemplo, tinha um jornal de um seminário, que há soito era um expresso, que tinha um suplemento, que era o Agrius, onde eu escrevia com regularidade, falei sobre a marca agro-Portugal. Com a Portugal Foods, com uma notícia interessante, o Jumbo Marisa, ao exterior, com o efeito amuela, o guarda-chuva, a agastar consigo o setor agroalimentar, pequenos negócios, que não têm hipótese, a feia, que é muito expedioso, a gente consegue promover os bons produtos que nós temos no mercado nacional. E falava-se justamente nesse artigo, nem há um ano, falava-se de um êxito conquistado a Portugal Foods num setor agroalimentar que é, creio ou ainda, aquilo que mais contribui para as exportações portuguesas, que é, portanto, por inerência para a economia nacional. De repente, parece que tudo se tornou uma moda e o setor agroalimentar e agroindustrial é que, na realidade, representa a economia. A economia nunca necessitou das finanças para sobreviver. As finanças é que necessitam da economia para existirem. Portanto, quando se inverteu este paradigma, do ponto de vista da economia mundial, fomos todos votar com a cara do mundo, que é para dizer outra coisa, e devemos ter uma crise muito difícil de resolver. E, portanto, a economia é produzida, a economia não é especular. De facto, temos um poder enorme para os consumidores na Escolha do Alimento e podemos, a partir da mesa, mudar de mundo. E daqui a fazer a ponto para os restantes coautores, a quem agradeço a presença e também a despedida de colaborarem neste livro, com as suas reflexões e os seus contribuintes, e também a vida económica, por ter abraçado o projeto, e por ter guiado em alguns precalços, neste está escrito, e o ponto de vista falando com o Jorge. Há uma fala em Nogueira, evidentemente, também, porque acaba por ter dois apontamentos no livro muito interessante, que é a opinião sobre a capa, e uma revisão do eclínico científico, que poderia ditar, se não o fizesse, poderia ditar, que é um desastre, porque nós somos humanos e os humanos eram. Por falar em erro, também, evidentemente, o bingo é uma obra inacabada, estará, certamente, acabada, penso eu, quando for lida e criticada por vocês, e irão encontrar erros. E, para além disso, irão encontrar um estímulo à reflexão sobre, portanto, espelhado no último capítulo, sobre a utopia agroalimentar, como diz o Luiz Alves, no seu ordenamento, na Badeira do Livro, que já não é tanta utopia assim, e que é uma realidade, que é a proximidade, que é nas cultos também, a proximidade entre produtor e consumidor. Mas também queria agradecer, evidentemente, as experiências fantásticas que a minha filha me tem proporcionado nesta linha dos trilhos, e de estar à mesa, em felicidade, no contexto de felicidade, ao Slow Food Internacional, a Tienesco, ao Slow Food, que recomendo ao livro, neste dia, em 158 países, onde está presente, para o Cantinho das Aromáticas, ao Porto de Angelina, o Inigiano, por aí, será pintar isto com alguns aromas de algumas cores, certamente, a minha não me esforrada ao nariz, mas isso estará por aí, para que uma barria humana que me deixe passar, creio que eu vou ser o João. E também ao Ipan, à Casa Moraz, à Associação dos Jovens Empresários da Portugal-China, aos Jorge Coloval, evidentemente, que se lança com um dos assentos. Tchau, tchau, tchau. Na cá, na cá. Não, não, não. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Agora, tchau. Vai! Exatamente. A gata, vai cá. Desculpe as outras, a outra, mas o treinamento é muito e o melhor autorizado. Ó Jorge, a outra, certo? Não, 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 não. Ó Jorge, ao Somal, que, que, mal, lhe, lhe, lhe desafio de pensar sobre algo à natureza e à agricultura, um homem, um artista digamos, de grande referência ao nacional o maior artista plástico que diria, por crer que o Dr. Zanino Margeleira no norte do país e com projeção internacional e que de repente fez aquela obra que ele está e ele explicará a quem tiver alguma curiosidade e essa obra está, é o separador justamente, o livro que fala sobre a utopia agroalimentar e portanto um homem que trabalha com elementos naturais e que corporiza aquilo que também vim a defender que é a agricultura que também é cultura neste caso é cultura em arte plástica que este meu grande amigo fez por favor de estar presente também neste caminho e neste período